Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais vídeo exclusivo do canal. Já se inscreva e se acomode. Já não é novidade que a Rockstar Games anuncia suas duas próximas DLC a chegar ao GTA Online. E o que será do jogo nas próximas semanas vocês me perguntam. Bom, nas últimas semanas muito se falava sobre a abertura do Mindy Hat Club, trazendo um conteúdo mais adulto, envolvendo garotas de luxo. E ao mesmo tempo, até mais forte se especulava o conteúdo policial. E com todas essas coisas ocorrendo no mundo, o conteúdo poderia ter sido deixado de lado. E como foi dito pela própria Rockstar, o conteúdo será misto, antes da maior deles ser vista chegar em dezembro. Com essa informação de ser algo misto, a Rockstar poderia trazer várias coisas abandonadas e pensada atualmente. Quem sabe não vemos realmente a abertura do Mindy Hat Club. Junto o conteúdo policial, e sabemos da parceria da empresa com o conjunto musical. Quem sabe junto a isso tudo finalmente o Bahamas Mamas não seja aberto, com a participação da banda. E talvez as mansões que esperamos desde meados de 2015. Com a afirmação de conteúdo misto, as possibilidades são imensas. Já Maia e o BNC, falarei no próximo vídeo. Será uma expansão trazendo o Liberty City ou o Novo Invento. Veja no link abaixo. Esse o vídeo e as notícias de hoje. Fiquem ligados aqui, sempre que surge uma novidade estará aqui o mais rápido possível. Obrigado por sua visualização. Se inscreva e deixe o like. Tchau, tchau, tchau.